Eu ia falar sobre as mulheres, né? Além de você que pega onda grande, tem uma francesa, né? Que, caraca, eu vi um tubo dela lá em Diósico, a Michele... Justine Dupont. A Justine Dupont, magrelinha, né? Nossa Senhora, mulher é uma bomba, né? Hein? É, ela é uma atleta espetacular. Inclusive, ela vai ser mãe, tá grávida agora. Oh, que legal. Mas ela não é magrelinha, não. Não? Ela é alta, forte. É seca, né? É seca, né? Ela parece uma nadadora, assim, olímpica. Exatamente, parece mesmo uma nadadora olímpica. Assim, das magrinhas mesmo, acho que eu sou a mais magrinha. Ah, é? Eu pensava... Muita gente me vê e fala, nossa, mas você é pequena, achei que você fosse bem maior. Mas ela tem uma estrutura bem forte. Você viu esse tubo dela em Diósico? Eu vi, claro. É realmente inacreditável, né? Irrível. Ela executou o tubo perfeitamente ali. Casca grossa. Codipe, teve a leitura certa. Ela é admirável. Além dela, quem tem mais? Tem uma brasileira, né? Tem a Micaela Fragonese, que vem se dedicando muito também. Ela ganhou agora o prêmio lá do Campeonato de Ondas Grandes. Do Brasileiro. Foi brasileiro, né? Ganhou uma prancha minha, fiquei todo feliz. Uma onda na remada em Itacoatiara. No ano anterior, eu ganhei a sua prancha por ter pego uma na remada também. Pô, que legal. Pô, que bom. Lindíssima, a prancha tá lá. É um troféu, né? É um troféu. Eu fico feliz que, sei lá, desde que a Texel começou a ter blocos bons, quando você não tem bloco bom, não dá pra fazer uma prancha legal. Quando você não tem espessura, largura, que você pode trabalhar, né? E o Eric tem me auxiliado, o Kalani também, fiz pro Alemão pra vocês. E é legal você conseguir, como é que se fala assim, construir uma prancha que traga segurança, né? Aquilo que eu falei, tá com a prancha ruim, cai na primeira, cai na segunda, cai na... Pô, aí a coragem vai embora, vou sair daqui, né? Exatamente. Quando você tá com a prancha com boa flutuação. Eu tenho feito uns decks mais planos, não como uma mesa, né? Assim, mais plano, porque na hora da remada nos mares mexidos, grumaria, que o Eric gosta, Itacoatiara, ela cola no peito aqui e traz uma segurança. Vocês gostam de... Vocês entendem a técnica de prancha ou só vocês, só, como é que se fala, vê se é boa ou se é ruim? Não. Cara, o meu pai também, né? Já Noel, cacho que é grossa. É, fabricante de prancha, então eu cresci também dentro de uma fábrica de prancha. É, tô lançando minha linha de prancha também. Ah, que legal, é. Tô aprendendo a shapear, mas tô mais ali nas medidas, nos programas, né? Pô, que legal. Meu pai agora mora na França, eu tô pelo mundo inteiro, então ainda quero encontrar esse momento mais com ele, pra eu realmente botar muito... Pô, se eu puder te ajudar alguma coisa aqui no Brasil, tô disponível. Obrigada, por que honra. Acho muito legal, porque as mulheres estão dominando. Eu acho que o surf que mais cresce, além do de ondas grandes, o amador, como a gente falou, mas o surf feminino ali na Praia da Macumba, quem conhece, é muita mulher, né? Olha só, as ondas aí. Essa onda foi... Eu ganhei esse campeonato aí, eu fui a primeira mulher a ganhar entre homens e mulheres. Ah, é, tinha os homens também? Aham, ganhei com a maior onda do evento, foi essa onda daí. Foi o gigante de Nazaré desse ano. É? Fevereiro de 2023, esse mar tava enorme. Ainda ganhou dos barbados, os barbados ficaram pra morrer, né? Ganhei de todo mundo. Homem e mulher, eu ganhei com essa onda, fui premiada aí. O Ian, que tava me puxando, avistou essa onda. Quem tá ali em cima do Jéssica, né? Você? Ali era a equipe de filmagem. Acho que era o Lohan Pujol, com a equipe dele. Foi especial, foi realmente uma conquista aí especial. Não foi o maior mar da vida, mas foi um título muito importante.